Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff abriu a agenda desta manhã concedendo uma entrevista a emissoras de rádio de Alagoas no Palácio da Alvorada. Às nove e meia, Dilma recebe aqui no Palácio do Planalto o ministro da Fazenda, Guido Mantega, e em seguida, às onze e meia, o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão. Às três da tarde será a cerimônia de anúncio de investimentos do PAC-2 Mobilidade Urbana para Brasília, Goiânia e Natal. Após essa cerimônia, às cinco da tarde, a presidenta embarca para o Rio Grande do Sul, onde cumpre a agenda amanhã em Porto Alegre e na cidade de Caxias do Sul. A previsão de chegada da presidenta hoje à capital gaúcha é às sete e meia da noite. Bom, e mais uma informação. Hoje, às duas e meia da tarde, a Marinha do Brasil concede uma entrevista coletiva sobre a Operação Amazônia Azul, que começou na última segunda-feira e conta com a participação de cerca de 30 mil militares. O objetivo dessa operação, que é considerada a maior já realizada em águas brasileiras, é preparar a Força Naval para atuar na Copa do Mundo de 2014. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto.